Tem mais ouro lá? Não existe torre nenhuma. É só uma lenda. Uma lenda? Acha que eu sou algum idiota? Leve-os pra fora. O que mais você me trouxe? Falando em... ouro? Não toque nisso. Que coisa linda. Com todo meu amor, Elizabeth. Quem tinha todo esse amor? Não era você? Era? Que coisa linda. Paciência, legionário. Logo chegará sua vez. Capitão, estamos prontos. O que mais você? O que mais você é? O que mais você é? Está morto. Meu nome é Zadik agora. Faz cinco anos que eu tento achar você. Sério? Bom, você poderia me libertar e ir embora. Vai embora. Depois que souber o que eu tenho para dizer, vamos partir juntos. Não vamos fazer nada juntos, John. Solta ele! Por favor, solta!